Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Inaugurou nesta segunda-feira, dia 2, a loja Tudo de Bom. Entre os atrativos, um delicioso coquetel, além da grande variedade de produtos nas linhas de acessórios, cosméticos, perfumaria e chocolates das melhores marcas. Vá até a loja e confira as novidades, na Avenida Cis Brasil, em frente à Caixa Econômica Federal.